Olá, seja bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Aqui no canal, você digita GRUB ou GRUB, Customizer. Nós vamos precisar desse programa para gerar um novo GRUB. Ah, tem um M a mais ali. Deixa eu tirar. Aperta ENTER. Vão aparecer alguns vídeos como instalar no Linux Mint para alterar a ordem de boot, no SolidX, no Popios. Eu acho que tem mais dois ainda, viu? Eu procurei aqui na internet, ó, boot lento, Executing Local Premount Scripts. Vou mostrar o meu boot, ó, tá vendo? Ele chega em um ponto aqui, ó. Demora mais de 30 segundos e ele não sai daí, ó. Até retornar o boot. Não vou deixar o vídeo todo, mas para você ver onde que é. Então, eu achei uma solução e deu certo, ó. Achei aqui no ESC Ubuntu, ó. Tem o título lá, vou deixar na descrição, porque tem outras soluções, né? Eu gostei de outra resposta aqui embaixo, ó. Quer ver? Deixa eu achá-la aqui. Essa aqui, ó. Procure pela linha, ó. No GRUB, depois que você editar o arquivo lá, você procura por aquela linha. Se não tiver essa linha, você adiciona a linha de baixo. E depois, update o GRUB, né? Aqui ele fez no terminal. Então, vou procurar o GRUB Customizer, apertar a senha ali. Deixa eu fechar aqui, fica mais fácil para eu ver, ó. Deixar ele carregar. Demora um pouquinho, mas eu vou cortar o pedaço do vídeo, né? Pronto, carregou. Você vai em Configurações de Aparência, Avançadas. Você vai em Adicionar uma linha. Aí você clica dentro dela ali e põe aquele comando. Depois você põe o valor ali, ó. Clica ali, né? E põe o valor. Aí você salva. Depois que salvar, você instala no MBR. Aí você reinicia o computador. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma nova dica. E a gente se encontra no próximo vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo.